Música Este programa é livre para todos os públicos A você que está na companhia da Canção Nova, muito bom dia, são nove da manhã, cinquenta e oito minutos e a gente nesse instante chega até você na nossa programação com um momento muito especial e importantíssimo na vida da Igreja do Brasil Este é o motivo de nós estarmos aqui agora ao vivo e estamos diretamente de Itumbiara, extremo sul do estado de Goiás Hoje é um dia de enorme festa na vida da Igreja A posse de um Bispo é sempre um momento muito celebrado E de modo particular, esta Igreja aqui de Ocesana recebe hoje um novo Bispo O Brasil inteiro se alegra porque o conhece bem, Dom José Aparecido Gonçalves de Almeida Era auxiliar em Brasília, é o Bispo referencial para a renovação carismática católica no Brasil Mas é um Bispo que tem uma história muito bonita e uma admiração profunda de toda a Igreja no Brasil Ele passou cerca de 20 anos trabalhando no Pontifício Conselho para os Textos Legislativos no Vaticano Foi escolhido como prelado de honra de sua Santidade Bento XVI E veio para o Brasil Bispo Auxiliar, 10 anos em Brasília Também prestando serviços importantes para a CNBB, para a Nunciatura Como o renomado canonista que é E agora aos 63 anos de idade recebe a incumbência de dirigir a sua própria diocese Assumirá como Bispo Diocesano aqui em Itumbiara, no estado de Goiás E este é o motivo pelo qual nós estamos aqui A Canção Nova está e você do Brasil inteirinho está com a Canção Nova Já antecipo, será uma belíssima celebração aqui nesta Catedral Santa Rita da cidade de Itumbiara Uma cidade grande aqui no estado de Goiás, aproximadamente 107 mil habitantes a cidade Mas a diocese tem cerca de 220 mil habitantes 26 cidades que compõem a diocese de Itumbiara E aqui a gente vê um reflexo bonito também da colegialidade, da igreja A presença de muitos bispos, são mais de 20 bispos aqui presentes E ali já ao sol também, a gente está na parte externa, porque a catedral já está cheia A profissão começará aqui da parte externa Ali a gente tem Dom Aparecido, Ladeado, já com bispos aqui do Regional Centro-Oeste Ele aqui também agora, recebendo e cumprimentando também os bispos que vieram de longe Para nesse momento estarem aqui ao lado dele, assumindo a sua nova diocese E a gente percebe, portanto, essa alegria da igreja E eu quero apenas pegar aqui uma palavrinha de um desses bispos presentes Dom José Nery de Santo Amaro Como é para um bispo participar de um momento celebrativo como esse, também na vida de um outro irmão? Olha, é uma graça, porque ele é um grande amigo, antes de tudo, não é? E depois ele faz parte justamente do colégio episcopal E quando justamente a gente se reúne como um grande número de bispos aqui A gente vive um momento de comunhão Comunhão com ele, que vai começar esse desafio E dizer para ele que nós somos solidários, né? Nesta nova missão que Deus lhe confiou Faça também uma mensagem linda da igreja, ver essa presença de tantos bispos O clero local aqui reunido Bispo, padres amigos que já o conhecem também, virem para cá também É ao mesmo tempo, além desta irmandade e unidade no momento Mas passa uma mensagem para todo o povo, né? Com certeza É, sobretudo aqui a igreja unida Nós estamos igreja que justamente participa de um momento importante Como a diocese de Tumbiara, que agora vai receber o seu novo bispo Para dizer, olha, a igreja não é só uma diocese A igreja é unida Nós somos todos igrejas e participamos desta comunhão Obrigado, D. José Neri Amanhã tem um grande evento lá, hein? Grande evento Desperta Brasil Desperta Brasil Eu darei o pontapé inicial com o Rosário Às seis horas da manhã estarei lá, se Deus quiser Então o senhor já está chamando o povo para seis horas da manhã no Morumbi? Com certeza, não me atrase, viu? Venha lá, às seis horas começará o Santo Rosário com todo mundo presente Se Deus quiser Obrigado, D. José Neri Prazer em ouvi-lo, prazer em conhecê-lo Gente, e assim está aqui esse espírito alegre, fraterno Deixa eu chamar mais um novo bispo aqui Um outro bispo Eu vou pedir-lhe a delicadeza e me dizer quem é o senhor A gente não conhece todos os bispos, sua benção D. Lido Marrocha, bispo de São Luís de Montes Belos Aqui vizinho, diocese vizinha Então o senhor será um bispo aqui vizinho A D. José Aparecido Apresente pra nós essa região aqui de Goiás, por favor Sem dúvida, é uma região de povo de fé Pastoral, de uma igreja viva Que agora se prepara pra ter essa alegria De receber o seu novo pastor, D. José Aparecido Será abraçado por todos nós Obrigado, D. Lido Mar Obrigado, D. Lido Mar Gente, está começando agora já a celebração E naturalmente, o nosso convite é pra que você viva intensamente esta celebração Como eu disse, mais de 20 bispos aqui presentes Temos também aqui o arcebispo militar do Brasil, D. Marconi Vinícius Ferreira Temos o cardeal arcebispo de Brasília Com quem D. José Aparecido esteve ao longo desses últimos dois anos Desde quando chegou lá a Brasília, D. Paulo César Também quem recebeu D. José Aparecido em Brasília Foi D. Sérgio da Rocha Cardeal hoje primário do Brasil lá em Salvador E assim começa, portanto, agora com essa processão de entrada E nós vamos agora cantar a marcha da igreja E você acompanha a partir desse instante a celebração aqui na Canção Nova Mas vive, celebra conosco esta posse e felicidade da Diocese de Itumbiara no estado de Goiás Francisco, bispo e servo dos servos de Deus Ao venerável irmão José Aparecido Gonçalves de Almeida Até agora, bispo titular de Enera e auxiliar da Arquidiocese de Brasília Eleito bispo da igreja de Itumbiara Saudação e bênção É nisto que está o amor Não fomos nós que amamos a Deus Mas foi Ele mesmo que nos amou E enviou o Seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados Se Deus nos amou assim Também nós devemos amar-nos uns aos outros Ora, sabemos que apraz muitíssimo a Cristo O serviço cotidiano dos fiéis pastores Que dedicam todos os cuidados aos fiéis Mediante um serviço nutrido pela caridade Buscando agradar não aos homens Mas a Deus Como sucessor do bem-aventurado Pedro Por graça divina Temos o cuidado De estabelecer pastores À frente de cada comunidade eclesial Agora De forma especial Dirigimos o nosso coração Para a greia de Itumbiara Que tanto tem Desejado O novo bispo Depois De o venerável Irmão Antônio Fernando Brocchini Ter renunciado Ao governo Da já referida Diocese Em virtude de teres Venerável irmão Exercido diligentemente Como auxiliar As funções Episcopais Junto Aos fiéis Brasilienses Temos A convicção De que Dotado de Experiência E das virtudes Necessárias Podes Cumprir Com retidão Essa missão Por conseguinte Ouvido O parecer Do dicastério Para os bispos Com Nossa Autoridade Apostólica Nós Te constituímos Bispo De Itumbiara Com os direitos E as obrigações Inerentes A tal Ofício Segundo O direito Canônico E a cessação Do vínculo Referente A mencionada Sede Titular E a função De Auxiliar Dá a conhecer Ao clero E ao povo Confiado Aos teus Cuidados Pastorais Este Nosso Decreto E a todos eles Exortamos Que Sob a tua Condução Observem De maneira Cada vez Mais diligente A vida Cotidiana Na vida Cotidiana Os divinos Preceitos Manifestando A viva Presença De Cristo No mundo Pela Intercessão Da Virgem Maria Imploramos O Senhor Todo Poderoso Para que Sejas Servo Prudente Da Rei A ti Confiada Segundo Coração Do Divino Pastor Dado Em Roma No Latrão No dia 13 de Julho Ano do Senhor De 2023 Décimo Primeiro Do nosso Pontificado Acredrado Do Flore As 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 O And As 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 Amém. Amém. Caríssimo Dom José Aparecido, em nome de todo o clero diocesano, também em nome dos religiosos, dos missionários que aqui na nossa diocese exercem o pastoreio, ajudando e colaborando com o seu pastoreio, quero dirigir-lhe breves palavras de acolhida, seja bem-vindo entre nós. Como diz o Salmo, bem-vindo que vem em nome do Senhor. Somos felizes desde a data da sua nomeação e desde então estamos preparando este momento festivo e alegre para acolhê-lo como nosso oitavo bispo diocesano, com o coração desejoso de fazermos consigo uma caminhada pastoral em comunhão e em unidade. Conosco, o povo com quem nós trabalhamos, manifesta igualmente o mesmo desejo de comunhão, proximidade e unidade e colaboração na caminhada pastoral da nossa diocese. Seja muito bem-vindo entre nós. Para fazer a saudação ao bispo diocesano, em nome do colégio dos consultores, convidamos o padre Fernando Assis. Saudação dos representantes dos leigos, o casal Gilson e Meire Teixeira. Bom dia a todos com muita alegria. Bom dia. Caríssimo, Dom José Aparecido. Todos nós, os fiéis leigos da diocese de Itumiara, damos graças a Deus por nos dar o Senhor como nosso pastor. E os saudamos com sentimentos de profunda comunhão, obediência e de afetos sinceros. Neste momento, em que os nossos corações transbordam de alegria, elevamos nossa voz aos céus, para agradecer ao Papa Francisco, que, por inspiração do Espírito Santo, Nolo concede como oitavo bispo nomeado para pastorear esta igreja particular. Saiba que este povo goiano que vos acolhe neste momento tem uma particularidade, a hospitalidade. Assim, nós, leigos da diocese de Itumiara, fazemos aqui um compromisso. Ajudá-lo em sua missão, sendo-lhe fiéis na caminhada junto com a igreja. Desde já manifestando o nosso desejo de comunhão, unidade e obediência. Seu lema episcopal, Dom José Aparecido, Amores ofitium pacheri, que significa apacentar é missão de amor. Inspira-nos também a assumir com alegria nossa missão de leigos e leigas. E responder ao apelo de Jesus que nos diz, vem e segue-me. Seja bem-vindo em cada um dos recantos de nossa extensa diocese, que é imensa também em território. Generosidade, alegria e amor ao servir. Suplicando a intercessão de nossa padroeira Santa Rita de Cássia, estaremos vigilantes em oração por seu ministério e por sua vida. Apresentando as suas intenções e o vosso sim, concedido ao acolher essa vossa missão, essa nova missão. Em breve o Senhor poderá contemplar o calor da nossa região e todas as belezas do nosso povo e de nossa diocese. É tudo muito encantador. Assim como será também este novo capítulo, que juntos vamos escrever. Com alegria e as bênçãos de Santa Rita de Cássia, nossa padroeira diocesana, lhe desejamos muitas felicidades. Seja muito bem-vindo. Em nome de todo o povo de Deus, da nossa querida diocese de Tumiara. Muito obrigado. Obrigado. A saudação agora será feita por Dom João Justino, arcebispo metropolitano de Goiânia. Senhor cardeal Dom Paulo, meus irmãos arcebispos e bispos, caros padres, diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas, vocacionados, seminaristas, autoridades civis, militares aqui presentes, a todos, minha saudação de paz. Quero começar como arcebispo desta província eclesiástica, agradecendo em nome da província, Dom Fernando Brocchini, estes anos de pastoreio nesta igreja de Tumiara. Tenha certeza, Dom Brocchini, que os sinais do seu zelo apostólico estão escritos nas páginas da história desta igreja de Tumiara. O senhor se torna bispo emérito de Tumiara, mantém vínculos porque esta igreja aqui o senhor pastoreou, mas também mantém os vínculos com a província. Então, saiba que estamos com o senhor e o senhor conosco e é uma alegria tê-lo em nossos encontros, visitando nossas dioceses, participando dos eventos da província e, certamente, também do regional. Dom José Aparecido, a nossa alegria grande estar aqui nesta manhã com o senhor, celebrando esta Eucaristia, que marca o início do seu ministério nesta igreja. Eu diria que, no meu coração, revivo agora aquela alegria especial no dia que o senhor me telefonou à noite, dizendo de sua aceitação para esta missão e da publicação que estava para ser feita. Hoje nós juntamos esta alegria que está no coração dos seus irmãos bispos desta província, que está no coração do povo desta província. Juntamos estas alegrias no altar do senhor para agradecer, primeiro, o seu sim, de acolher esta nomeação, este envio apostólico para servir esta bonita igreja de Tumbiara. Mas queremos agradecer também, porque o senhor já conquistou nesses dez anos no regional, na proximidade com a nossa província eclesiástica, os nossos corações, como um bispo amigo nosso. Não só pelos seus grandes préstimos como canonista, a serviço da pastoral, como alguém disse, mas pelo seu jeito simples, afável, amável de acolher a cada um de nós. Eu sei que o senhor vai poder estabelecer laços ainda mais profundos, estando mais próximo agora das dioceses desta província de Goiânia. É o que desejamos, um fecundo ministério para o senhor nesta diocese, mas também um fecundo serviço de comunhão eclesial em nossa província eclesiástica. Seja muito bem-vindo. Agora faz a saudação, Dom Valdemar Passini, bispo de Lusiane e presidente do Regional Centro-Oeste da CNBB. Saudar com carinho, Dom José Aparecido, e manifestar-lhe de imediato a grande alegria que temos pelo Santo Padre tê-lo confirmado nessa missão, na continuidade de sua missão escopal, entre nós, no Regional Centro-Oeste. Há anos como bispo auxiliar de Brasília, agora como bispo de Ocesan de Tumbiara, no mesmo Regional. Minha saudação carinhosa aos irmãos bispos, a pessoa do senhor Cardeal, Dom Paulo César, também do vice-presidente da CNBB, Dom João Justino, de seu secretário-geral, Dom Ricardo Ropers. Saudar cada um dos irmãos bispos, os irmãos sacerdotes, diáconos, as autoridades presentes, na pessoa do senhor governador, Ronaldo Caiado. Queridos irmãos, queridas irmãs, o maior desafio de nossas vidas de discípulos é acolher o Evangelho de Jesus. Dom José Aparecido, o senhor tem nos ajudado, como bispos, a acolher a fraternidade, pela bondade do seu coração, pela presença alegre, no desafiador segmento de Jesus, na missão que recebemos. Então, nós estamos felizes por essa permanência, como mencionei, entre nós, e nós queremos lhe pedir que, compartilhando a bondade do seu coração, a alegria do segmento de Jesus, conosco no Regional, e com os fiéis, os sacerdotes, os ministros e os fiéis da Diocese de Tumbiara, o senhor continue nos ajudando a encarnar o Evangelho, a ouvir de mente e transformar corações nossas vidas para sermos mais próximos a nosso senhor Jesus Cristo e apresentá-lo com maior vigor nos tempos desafiadores que vivemos. Muito obrigado pelo seu sim e conte conosco na bela missão que o senhor recebe e assume neste dia. Neste momento, fará a saudação Dom Antônio Fernando Brocchini. Querido irmão, mais uma vez eu digo seja muito bem-vindo. Lembro aquele dia em que o Núncio nos convocou para uma videoconferência em que nos apresentou o seu nome como escolhido para nos suceder no governo pastoral desta Diocese. Manifestei minha alegria pela nossa convivência já de muitos anos, mais de oito anos que convivemos juntos, procedente da mesma região de nosso Brasil, nosso querido São Paulo, mas com o coração plantado e implantado nestas plagas goianas. Seja bem-vindo realmente. A alegria do meu coração é muito grande. É em passar para as suas mãos esta missão tão importante que é trazermos presente a própria figura de Cristo, o bom pastor, que tem a preferência de seu coração por aquelas ovelhas que se perdem, aquelas que estão feridas, aquelas que estão fora dos apriscos, que o Senhor possa realmente, segundo o seu propósito episcopal, fazer do seu governo pastoral realmente uma missão de amor. Deus os abençoe, Deus realmente esteja com o seu Espírito lhe dando sabedoria, prudência e decisões. este povo que nós já amamos tanto, o Senhor vai aprender logo, logo a amá-lo, porque é um povo que dá um amor infinito ao seu Bispo. Deus os abençoe. Aplausos Obrigado, Deus é muito bem, Deus é muito bem, Deus é muito bem. Eu já aprendi a nossa coisa. Tendo sido lidas as letras apostólicas que outorgam a Dom José Aparecido tomar posse na Cátedra da Diocese de Itumbiara, o clero diocesano manifestará a ele agora obediência e respeito enquanto cantamos. A Cátedra A Cátedra Apacentar é ofício de amor 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 Caríssimos irmãos Ao final desta Santa Missa Eu darei a bênção apostólica com indulgência plenária Por isso convido-vos agora a entoarmos juntos O Senhor tende piedade de nós Cheios de arrependimento pelos nossos pecados Para melhor nos dispormos para receber as santas indulgências O Senhor tende piedade de nós Senhor, Senhor, tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Glória a Deus Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens Por Ele nas alturas Nós nos soltamos Nós nos bendizemos Nós nos adoramos Nós nos glorificamos Nós nos damos graças Por nossa imensa glória Glória a Deus nas alturas 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 Jesus Cristo Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Vós que tirais o pecado do mundo vem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo anulhei a nossa suprimada Vós que estás sentada à direita do Pai vem de piedade de vós vem de piedade de vós porque só vós sois o Santo só vós sois o Senhor só vós sois o Altíssimo Jesus Cristo com Espírito Santo na glória de Deus Pai Amém Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus Glória a Deus Oremos Ó Deus em cada uma das igrejas que peregrinam pela terra manifestais a vossa igreja uma santa católica e apostólica Concedei benigno a vossa família permanecer unida ao seu pastor e pelo Evangelho e pela Eucaristia ser congregada no Espírito de tal modo que se expresse dignamente a universalidade do vosso povo e se torne no mundo sinal instrumento da presença de Cristo Ele que é Deus convosco e convosco vive reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos Amém Leitura dos Atos dos Apóstolos Quando chegou o dia de Pentecostes os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava Morava em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo Quando ouviram o barulho juntou-se a multidão e todos ficaram confusos pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua Cheio de espanto e admiração diziam Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos medos e elamitas habitantes da Mesopotâmia da Judéia e da Capadócia do Ponto e da Ásia da Frígia e da Panfilha do Egito e da parte da Líbia próxima de Sirene também romanos que aqui residem judeus e prosélitos credenses e árabes todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua palavra do Senhor graças a Deus a Deus a Deus a Deus a Deus Amém. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito e renovai a face da terra. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito e renovai a face da terra. Bendice, ó minha alma, ó Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Com numerosas, ó Senhor, são Vossas obras. Encheu-se a terra com as Vossas criaturas. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito e renovai a face da terra. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pódio onde vieram. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito e renascem e da terra toda a face renovais. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito e renovai a face da terra. Que a glória do Senhor perdure sempre e alegre-se o Senhor em Suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito e renovai a face da terra. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito e renovai a face da terra. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vim de Espírito divino, e enchei com vossos dons os corações dos reis, e acendei neles, e acendei neles o amor, como um fogo abrazador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a Vós, Senhor Ao anoitecer daquele dia O primeiro da semana Estando fechadas por medo dos judeus As portas do lugar onde os discípulos se encontravam Jesus entrou e pondo-se no meio deles E disse A paz esteja convosco Depois destas palavras Mostrou-lhes as mãos e o lado Então os discípulos se alegrarão Por verem o Senhor Novamente Jesus disse A paz esteja convosco Como o Pai me enviou Também eu vos envio E depois de ter dito isso Soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoar-lhes os pecados Eles lhes serão perdoados E a quem os não perdoar-lhes Eles lhes serão retidos Palavra da salvação Glória a Vós, Senhor Glória a Vós, Senhor Glória a Vós, Senhor Glória a Vós, Senhor Obrigado. 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 Saúdo, com especial afeto, o querido cardeal arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa, que tudo suportou pelos eleitos, inclusive por mim, nesses tempos em que ele chegou em Brasília. Tudo suporto pelos eleitos e ao seu moto episcopal. Muito obrigado, Dom Paulo, por esse tempo de convivência paterna e fraterna. Uma especial palavra de gratidão, eu gostaria de renovar ao querido, queridíssimo Dom Antônio Fernando Brocchini, querido bispo até hoje, desta querida igreja de Itumbiara. E peço que a ele seja manifestado um especial carinho hoje, aqui, nesse dia de ação de graças pelo seu ministério também. Uma salva de palmas ao Dom Antônio Fernando. O bispo emérito não é bispo aposentado. É um sacerdote que continua a exercer suas funções sacerdotais no grau que lhe é próprio, a serviço da nossa igreja, junto comigo e com os sacerdotes. Então, o senhor não se sinta aposentado, Dom Fernando. Saúdo também o deputado Daniel Agrobom, deputado federal, o senhor Gugunader, deputado estadual, prefeito de Cachoeira Dourada, senhor Rodrigo Rodrigues, prefeito de Porteirão, senhor João Henrique, senhor José William, prefeito de Panamá, o senhor vereador Ednon Fio, Serimar Gomes, vereadora, senhor Rogério Troncoso, ex-prefeito de Morrinhos e assessor especial do governo de Goiás, aos irmãos bispos aqui presentes, a quem me une o especial afeto por convivência de trabalho e por amizade pessoal, a cada um dos senhores, o meu mais cordial abraço, e os senhores sabem da razão pela qual eu manifesto esse afeto. É sincero e sei que é recíproco. Muito obrigado por estarem aqui. Queridos padres de Itumbiara, padres adventícios que vieram de Brasília e de outras dioceses, minha diocese de origem, Santo Amaro, com seu pastor, Dom José Negri, era encardinado no clero de lá quando padre, e minha diocese de nascimento, Ourinhos, Dom Eduardo está aqui também, muito obrigado pela deferência. Diáconos, seminaristas e religiosos, aqueles que vieram em caravana até essa cerimônia de início do Ministério Episcopal em Itumbiara, aos amigos da imprensa, a senhora Liliane Costa, vereadora, o senhor Álvaro Guimarães, diretor parlamentar a Lego, e todas as pessoas que aqui vieram, com o melhor título que nós podemos ostentar. Somos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Somos amigos. O senhor nos chama amigos. Por isso gosto de começar assim, reconhecendo os amigos, que já estão há muito tempo em minha vida pessoal e sacerdotal. Assim me dirijo àqueles a quem o senhor da Mestre, pastor do rebanho, confia a minha solicitude e que passam a ser também a minha nova, mais próxima família. Família espiritual, mas real. A primeira saudação do bispo celebrante ao iniciar a santa celebração é a paz esteja convosco. A paz não é um sentimento, não é um simples desejo. A paz é Cristo. Ele é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o senhor da igreja. Por sua entrega, nós nos encontramos aqui. Somos unidos em uma só família. E é importante lembrarmos da razão pela qual estamos aqui. Somos convocação. Somos assembleia reunida na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, os textos sagrados da missa de hoje são da missa pela igreja particular e os textos bíblicos escolhidos são do dia de Pentecostes. Quase renovamos aqui a graça de Pentecostes nessa igreja particular. Invocamos o Espírito Santo, confiados na presença de Maria Santíssima e aqui reunido com os demais irmãos do apostolado. Aqui, irmãos, nesta Jerusalém, neste nosso tão especial Pentecostes, somos muitos irmãos provenientes de vários lugares, de origens tão distintas. Aqui viemos para escutar o anúncio das maravilhas do Senhor, cada qual na sua própria língua. O milagre de Pentecostes, o sublime dom das línguas, dom místico, certamente, que consente a comunhão na unidade da trindade, por ele e pela comunicação da doutrina dos apóstolos, nos formamos uma só família. Somos a casa de Deus. Somos a igreja convocada pelo Espírito Santo. Constituímos um só corpo e um só espírito quando nos reunimos para a fração do pão e a oração. E da abundância e da graça que nos move os corações, podemos olhar com amor aos pobres de dentro e de fora das nossas comunidades. Que Deus seja louvado hoje e sempre. Que seu nome seja glorificado pelo batismo que nos tornou participantes da sua natureza divina. Queridos amigos, hoje rezo suplicando ao Senhor, concedei benigno a vossa família permanecer unida ao seu pastor. que hoje, por graça de Deus e mercê da Sé Apostólica, sou eu. E ainda mais, concedei-me, Senhor, nesse novo serviço eclesial, ser instrumento e sinal visível de unidade. Pela ação do Espírito Santo, nos tornaremos cada vez mais instrumentos da presença de Cristo. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo mais profundo do Senhor para a igreja de Itumbiara. Há alguns sinais nesta celebração que carregam forte significado e nos mostram como o Senhor age. Ao entrar nesta catedral, beijando a cruz e aspergindo o povo com a água benta, descobrimos a fonte de todas as graças. Lembro-me de um belíssimo canto litúrgico que assim diz, jorra uma fonte de graças do teu sacrifício na cruz ao Senhor. Sim, é lá na cruz, na cruz gloriosa, que buscamos a fonte de todas as graças. E lá encontramos essa fonte. Mas onde encontramos a cruz? O Senhor não se esconde. Às vezes, a nossa visão espiritual fica obscurecida pelas trevas do pecado, ou ainda, no melhor dos casos, por graça de Deus, para que o invoquemos com perseverança. Mas encontramos a Santa Cruz onde quer que haja um sofrimento, uma dor, uma urgência de caráter pessoal, pastoral ou social. Lembremos-nos das palavras duras de Jesus a Pedro, quando o príncipe dos apóstolos quis afastar Jesus da cruz. Afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas como os homens. É passando pela cruz que encontramos o ressuscitado e podemos tocar as suas chagas que nos curam das mais profundas feridas. Por isso, beijamos a Santa Cruz ao entrarmos na Estácio, nessa celebração. A bondade do Senhor nos propicia encontros de salvação sempre que nos suplicamos. Na pia batismal, recebemos a copiosa redenção. Somos lavados com o lavacro redentor, somos regenerados, inseridos no corpo de Cristo, somos feitos membros da igreja peregrina nesta terra. Igreja peregrina que necessita cotidianamente do pão dos anjos. E se nos sobrevém a fragilidade, o pecado, a igreja nos proporciona a renovada redenção pela reconciliação, sacramento da alegria pascal, como vemos no Evangelho há pouco proclamado. O envio dos discípulos em missão é acompanhado de um sinal muito significativo, a outorga do poder de perdoar os pecados. Soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Nosso ministério, queridos padres, queridos bispos, é o ministério da reconciliação. E é tão necessário nesses tempos em que há fratura na sociedade, fratura na comunidade eclesial, dificuldades de encontros, é um ministério especial de encontro e de reconciliação, de proximidade com o Senhor e entre nós. Não nos esqueçamos, porém, do sacramento do altar. Em cada eucaristia se rompe a barreira do tempo e nos tornamos contemporâneos da cruz, da ceia do Senhor. Aquele mesmo canto litúrgico continuava falando do sacrifício da cruz que é renovado na missa, lembrança perpétua da morte de um Deus salvador. Mais que lembrança, memorial permanente. Na eucaristia, celebramos o memorial perpétuo de um Deus redentor, de um Deus que não resistiu a morar no ventre puríssimo de uma criatura sublime. Nem se aborrece de estar no meio de nós, dentro de nós, para nos fazer novas criaturas. Na mesa sagrada, o Senhor Jesus Cristo está presente, se oferece e se recebe. Pela Santíssima Eucaristia, a igreja continuamente vive e cresce. Sem a Eucaristia, meus irmãos, sem a Eucaristia cotidianamente celebrada, digna, atenta e devotamente, a igreja fenece, se empobrece. A igreja morre por dentro. O corpo de Cristo se converte numa estrutura social sem vida e sem alma. Uma igreja assim já não reconhece, estamos no ano das vocações, as vocações que Deus continua a mandar para o seu povo, para o serviço do seu povo. Deus não se cansa. uma igreja sem a graça da Eucaristia que a consolida, não frutifica em santidade de vida, em apostolado, em ação missionária. Não sem razão, a Santa Igreja ainda nos ensina. o sacrifício eucarístico, memorial da morte e ressurreição do Senhor, em que se perpetua através dos séculos o sacrifício da cruz, é o cume e a fonte de todo o culto e da vida cristã. o concílio Vaticano II nos ensina ainda que é pela Eucaristia que se significa e se realiza a unidade do povo de Deus e se completa a edificação do corpo de Cristo. Sem a Eucaristia não se faz a igreja, sem a igreja não temos a Eucaristia. Aqui me dirijo de modo especial aos irmãos sacerdotes, a todos, mas de modo particular aos meus, gosto de dizer assim, não por sentido de propriedade, mas por sentido de afeto, aos meus padres, queridos, rogando-lhes que não poupem esforços para oferecer aos fiéis o sustento cotidiano da mesa eucarística. Está em nossas mãos, a Eucaristia está em nossas mãos, mas não é propriedade nossa, é um bem comum de todo o povo de Deus. Na Eucaristia se sustenta a vocação comum de todos os fiéis a serem santos e apóstolos nas mais variadas realidades e circunstâncias da vida. Nesse primeiro sinal significativo da estátio, meus queridos irmãos, nós vemos uma convocação para entrar em solene adoração no santo dos santos, na vida eucarística que forja a igreja e que nos congrega na unidade. Aqui se entende porque o ensinamento do Conselho Vaticano II foi recolhido no Catecismo da Igreja Católica. Diz o Catecismo, a igreja é sacramento de salvação porque Cristo está sempre presente em sua igreja, sobretudo nas ações litúrgicas. Presente está no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, pois aquele que agora se oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que se ofereceu outrora na cruz, quanto sobretudo sobre as espécies eucarísticas. Presente está na força dos sacramentos a tal ponto que quando alguém batiza é Cristo mesmo quem batiza. E Jesus, depois de se ter sentado, tomando a palavra, os ensinava. O segundo sinal que desejo ressaltar, queridos irmãos, pode ter quase passado despercebido. O novo bispo apresenta ao povo as letras pontifícias e se assenta na cátedra. Este é o sinal do início do seu ministério, especialmente do ministério da palavra, primeiro ministério dos sacerdotes. Assim diz o concílio, a primeira tarefa dos presbíteros e dos bispos é o anúncio da palavra. Da cátedra, o pastor vai nutrir a greia de Cristo com os tesouros da palavra. Não ensina nada de seu, de próprio. Está unido ao Santo Padre e a todos os que guardam a fé recebida dos apóstolos para transmitir como Paulo aquilo que recebeu. Ensinamentos que nos fazem caminhar em novidade de vida. Vejamos como este gesto litúrgico de sentar-se na cátedra recorda uma belíssima página do Evangelho segundo Mateus. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e depois de se ter sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos e tomando a palavra os ensinava, dizendo, bem-aventurados e conhecemos o resto do texto. Como Jesus, o bispo deve ter o olhar voltado para a multidão, ver a multidão. O profeta Amós dizia, eis que virão dias, oráculo do Senhor Deus, em que enviarei fome à terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras, ou a palavra do Senhor. Caminharão vacilantes de mar a mar, do norte até o leste, buscando as palavras do Senhor, mas não a encontrarão. Há uma multidão sequiosa, como terra deserta e sem água, e não nos é consentido ignorar tão profunda sede, tão profunda fome. Somos anunciadores, somos pregoeiros do Evangelho. Mas é preciso, além de olhar a multidão, subir a um monte. Vista a multidão, o Senhor sobe a um monte, é o lugar do encontro com o Pai. Não é suficiente ver a multidão, é preciso buscar o rosto do Pai. Vultum tuum requiram domine, o teu rosto eu busco a Senhor. Esse desejo ardente percorre toda a história da salvação e no Novo Testamento nos é dado conhecer o rosto de Deus que se apresenta com feições humanas. O Papa Francisco nos disse aos bispos do Centro-Oeste em 2020, a tarefa mais importante do bispo é a oração. De fato, precisamos nos encontrar com o Senhor no monte para ficarmos cheios do Espírito Santo e da Palavra que salva. Na ordenação diaconal, o Evangelho foi entregue nas nossas mãos. Na ordenação episcopal, foi aberto sobre as nossas cabeças. Como não recordar esse dia? Enquanto se rezava a oração consecratória, sim, se invocava o dom do Espírito Santo sobre aquele presbítero que se tornaria bispo. A evangelização, meus irmãos, é fruto da vida de oração do bispo, dos padres, dos diáconos, dos batizados, fruto da vida de oração da igreja. E tomando a palavra, os ensinava dizendo, bem-aventurados. Permitam-me dizer em voz alta, em confidência, o que costumo dizer a minha alma. Você deve abrir as escrituras e levar aos irmãos o evangelho com toda simplicidade. É importante que não anuncie uma teoria sobre a Sagrada Escritura, mas que sempre a deixe falar, assim como ela é, assim como ela nos foi dada pela igreja, pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, eu sei que desta cátedra devo anunciar aquele que encontramos sempre lá no tabernáculo e nas escrituras, aquele Jesus vivo, inteiro, autêntico, nunca uma caricatura dele. E peço a graça de ser fiel a este anúncio, mesmo quando for árduo, quando exigir fortaleza, e o fruto da fidelidade à palavra é a alegria do Evangelho. Governar a igreja em comunhão, terceiro munos do bispo, munos de governar, brota da mesa da palavra e da Eucaristia. brota do encontro de comunhão sacramental e, por isso, de presença real do Senhor no seio da sua igreja. O uso litúrgico do báculo pastoral é um sinal que remete à missão de pastorear. Se com ele se mantêm unidas as ovelhas para que não se dispersem, é preciso que o amor do bom pastor se manifeste com dois tesouros inseparáveis da fé católica, a verdade e a caridade. A simples unidade não é suficiente. Nós podemos estar unidos ou unir um rebanho sem Deus e caminharemos para a perdição. É preciso fidelidade à verdade, que é o próprio Cristo, e à caridade, que é a natureza do próprio Deus. A simples unidade não é suficiente. O rebanho unido que caminhasse sem a verdade e a caridade caminharia para a perdição. Mas, queridos irmãos, Deus não nos abandona. Na Eucaristia aorimos a força do amor do Senhor. Na mesa da palavra aorimos a força da verdade. É importante ressaltar, irmãos, que o governo pastoral de uma igreja não pode nascer, como diria o Papa Francisco, de voluntarismos pelagianos nem de ideologias gnósticas. deve brotar da experiência profunda da mesa da palavra e da Eucaristia. A fidelidade a estas duas mesas é a única garantia de que a guia pastoral será realizada sob a ação e a luz do Espírito Santo. Por isso, o discernimento pastoral será sempre verificado à luz da palavra de Deus e da graça da Eucaristia. É preciso ouvir as comunidades, é preciso ouvir as instâncias de aconselhamento dos pastores, é preciso que sejamos fiéis àquilo que a igreja exige de nós, que ouçamos as ovelhas do rebanho e que saibamos discernir a vontade de Deus para a igreja e decidir com vontade firme aquilo que é bom, aquilo que salva. Sim, instrumentos importantes de governo pastoral, como são os planos pastorais, a organização administrativa, a organização de eventos e atividades evangelizadoras, só tem eficácia pastoral se discernidas e vividos em comunhão. Eu confesso aqui, não tenho projetos pessoais para a nossa igreja peregrina e tumbiara, vim para perscrutar a palavra, ouvir a comunidade fiel, os sagrados pastores que estão aqui servindo o povo de Deus e discernir em comunhão. A isso hoje chamam sinodalidade, a isso nós vamos levar a sério. Sim, a responsabilidade pastoral, em última análise, fica sempre nas mãos do pastor da diocese, mas nunca, nunca, sem antes ouvir atentamente o que o Espírito fala à igreja. Irmãos caríssimos, uma última coisa eu suplico a Deus e aos corações generosas desta igreja. Não temos o direito, e por isso não nos esqueçamos dos prediletos de Jesus, os pobres, os sofredores que vivem nas periferias geográficas e existenciais deste mundo, tão conturbado, em situação tão difícil. Nessa missão que assumo hoje e que os senhores assumem comigo, Santa Rita de Cássia nos há de socorrer com a sua intercessão. A mim é impossível fazer bem as coisas, mas com a ajuda da Santa dos Impossíveis, com a graça do Espírito Santo, nós faremos grandes coisas nessa igreja. Confio assim e assim espero. Ela mesma, Santa Rita, se valeu da consoladora presença da Virgem Maria, que Nossa Senhora dos Mil Títulos, a Senhora da Abadia, nos acompanhe e nos ajude nesse trecho de caminho que o Senhor nos consentiu percorrer juntos até quando Ele quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do Céu e da Terra, 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 Irmãs e irmãos queridos, elevemos nossas preces a Deus Pai Todo-Poderoso, que deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Pela Santa Igreja de Deus, para que dê a proteja e a sustente, cantemos. Ó Senhor, ó Senhor, neste dia, escutai nossa prece. Por todos os povos do mundo, para que Deus os conserve em paz e os atraia, assim cantemos. Ó Senhor, ó Senhor, neste dia, escutai nossa prece. Por Dom José Aparecido, para que Deus lhe dê os dons necessários para pastorear o seu rebanho, cantemos. Ó Senhor, ó Senhor, neste dia, escutai nossa prece. Por toda a nossa diocese, para que Deus nos aceite como oferenda agradável, cantemos. Ó Senhor, ó Senhor, neste dia, escutai nossa prece. Por todos os povos do mundo, cantemos. Por todos os que padecem dificuldades, para que Deus os conserve e sustente, cantemos. Ó Senhor, Senhor, neste dia, escutai nossa prece. Pelas autoridades constituídas, para que governem com justiça e sirvam a paz do nosso povo, rezemos cantando. Ó Senhor, Senhor, neste dia, escutai nossa prece. Deus, nosso refúgio e força, que sois a fonte da compaixão, atendei as nossas súplicas, as súplicas da vossa igreja, para alcançarmos com segurança o que pedimos com fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Bendito sempre sejais, por tudo e se bemais, pelo imenso dono amor, pela força do terreno, pelo dom de fazer pão. Por esse impulso sereno, pra nos pôr em compilhão. Espírito criador, o Pai fazeis perdoa, o sol imenso dono. Já nos dão, rio e pão. Bendito sois noite e dia, por tão grande doação. Fortes em fim de alegria, são partilhas pro nosso lar. Espírito criador, foi bom de nossa bondade. Enchei-nos de habilidade, pro trabalho, Senhor. Ó Pai, nossos bendito, porque traz a nossa mão. Com poder que é quase infinito, continuar a criação. Amém. 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 Ao celebrar o memorial do imenso amor do vosso Filho, rogamos humildemente, Senhor, que pelo ministério da vossa igreja, o fruto da obra redentora sirva para a salvação do mundo inteiro. Por Cristo nosso Senhor, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, pois pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, Quisestes congregar de novo os filhos dispersos pelo pecado, para que a igreja, povo reunido na unidade da trindade, seja reconhecido como o corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, para louvor de vossa imensa sabedoria. Por isso, unidos aos coros dos anjos, nós vos louvamos e cantamos, alegres numa só voz. Amém? Santo, 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 Santo sou o Senhor. Santo, Santo, Santo sois Senhor, nosso Deus Senhor Deus do Universo, o céu e a terra Proclamam a nossa glória, gozada nas alturas Bendito o que vem, em nome do Senhor Proclamam a nossa glória, gozada nas alturas Santo, Santo, Santo sois Senhor Santo, Santo, Santo sois Senhor, nosso Deus Pai de misericórdia, quem sobem os nossos louvores Suplicantes, vos rogamos e pedimos Por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas Este sacrifício puro e santo Que oferecemos, antes de tudo, pela vossa Igreja Santa e Católica Concedei-lhe paz e proteção unindo-a no seu corpo E governando-a por toda a terra Em comunhão com o vosso servo Papa Francisco E comigo o vosso indigno servo E todos os que guardam a fé católica Que receberam dos apóstolos Bençoai nossa oferenda, ó Senhor Nossa oferenda, ó Senhor Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas E de todos os que circundam este altar Dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço Por eles nós vos oferecemos E também eles vos oferecem este sacrifício de louvor Por si e por todos os seus E elevam a voz às suas preces Deus eterno, vivo e verdadeiro Para alcançar o perdão de suas faltas A segurança em suas vidas E a salvação que esperam Praem-vos, ó Pai, dos vossos filhos Ó Pai, dos vossos filhos Em comunhão com toda a igreja Celebramos em primeiro lugar A memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo A gloriosa sempre Virgem Maria A de seu esposo São José E também a dos santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo André, Tiago e João Tomé, Tiago e Felipe Bartolomeu e Mateus Simão e Tadeu Lino, Cleto, Clemente Cisto, Cornélio e Cipriano Lourenço e Crisógono João e Paulo Cosme e Damião E a de todos os vossos santos Por seus méritos e preces Concedem-nos sem cessar A vossa proteção Em comunhão com vossos santos Vos louvamos Vossos santos Vos louvamos Aceitai, ó Pai, com bondade A oblação dos vossos servos E de toda a vossa família Dá-nos sempre a vossa paz Livrai-nos da condenação eterna E acolhei-nos entre os vossos eleitos Dignai-vos, ó Pai Abençoar e santificar estas oferendas Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Vosso amado Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Espírito Santo Na véspera da sua paixão Ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos Ele levou os olhos ao céu Para vós, ó Pai Todo-Poderoso Pronunciou a bênção de ação de graças Partiu o pão e o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou este precioso cálice Em suas santas e veneráveis mãos Pronunciou novamente a bênção de ação de graças E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé para a salvação do mundo Salvador do mundo Salva-nos Salvador do mundo Salva-nos Pela cruz e ressurreição Celebrando Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho Da sua ressurreição dentre os mortos E gloriosa ascensão aos céus Nós, vossos servos e também vosso povo santo Vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes O sacrifício puro, santo e imaculado Pão santo da vida eterna E cálice da perpétua salvação Recebei, ó Pai, com um olhar benigno esta oferta Como recebestes O justo Abel O sacrifício de nosso patriarca Abraão E a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque Aceitai, ó Senhora, a nossa oferta Ó Senhora, a nossa oferta Suplicantes, vos pedimos a Deus onipotente Que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença No altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo Para que todos nós, participando deste altar Pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho Sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu O Espírito nos une a um só corpo Nos une a um só corpo Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas Que nos precederam com o sinal da fé E dormem o sono da paz A eles e a todos os que descansam no Cristo Concedei o repouso, a luz e a paz Concedei-lhes, ó Senhora, a luz eterna Ó Senhora, a luz eterna E a todos nós, pecadores Que esperamos na vossa infinita misericórdia Concedei, não por nossos méritos Mas por vossa bondade O convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão Matias e Barnabé Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro Felicidade e Perpétua Águeda e Luzia Inês, Cecília, Anastácia E todos os vossos santos Por Cristo, nosso Senhor Por ele não cessais de criar, santificar e vivificar Abençoar estes bens e distribuí-los entre nós Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém, amém Amém, amém 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 Obedientes à palavra do Salvador Informados por seu divino ensinamento Ousamos dizer voz Pai Nosso Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso bem Seja feita a vossa vontade Assim a terra como o céu Qual o nosso que andaria nos dai hoje Perdoare as nossas ofensas Assim como nós perdoamos para quem nos tem pedido E não nos deixeis cair em interação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o bem, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos rodeou Como filhos e filhas do Deus da paz Saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna O que é 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 o que Obrigado. Amém. 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 Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entender este lugar, mas diga com as palavras de Espírito Santo. Amém. 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 E ao Senhor a terra inteira, e o respeito em os que habitam o universo. Ele falou e toda a terra foi criada, Ele ordenou e as coisas todas existiram. Todos ficaram cheios de Espírito Santo, e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia! Todos ficaram cheios de Espírito Santo, e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia! O Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Por isso nosso coração se alegra dEle, Seu Santo nome é para nós uma esperança. Todos ficaram cheios de Espírito Santo, e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia! Todos ficaram cheios de Espírito Santo, e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia! Todos ficaram cheios de Espírito Santo, e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia! Aleluia Todos ficaram cheios de Espírito Santo E proclamavam as maravilhas de Deus Aleluia Todos ficaram cheios de Espírito Santo E proclamavam as maravilhas de Deus Aleluia Os justos alegravos do Senhor Aos erros fica bem glorificado Dá graças ao Senhor ao sul da árvore Na lina de desporta celebraio Todos ficaram cheios de Espírito Santo E proclamavam as maravilhas de Deus Aleluia Todos ficaram cheios de Espírito Santo E proclamavam as maravilhas de Deus Aleluia E proclamavam as maravilhas de Deus 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 O pão que reunidos nós partimos, é a participação do corpo do Senhor. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja. Pois todos nós participamos, no mesmo pão da unidade, é o corpo do Senhor, a comunhão. O cálice por nós abençoado, é a nossa comunhão, o sangue do Senhor. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja. Pois todos nós participamos, no mesmo pão da unidade, é o corpo do Senhor, a sua igreja. A ordem do Senhor, obedecendo, celebramos a memória da nossa redenção. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja. Pois todos nós participamos, no mesmo pão da unidade, é o corpo do Senhor, a comunhão. Oremos. Amém. 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 Vida do Sul, esperança nossa, salve, salve Maria, salve, 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 salve. Vida do Sul, esperança nossa, salve, 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 sal glória e de lágrimas porque a nossa mãe move a nós teu olhar mostra depois desse zinho o fruto do teu reino e Jesus sabe salve 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 misericórdia onde vence a pio doce virgem maria salve maria salve 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 convido o excelentíssimo prefeito de Tumbiara, senhor Dione Araújo, para apresentar sua saudação a Dom José Aparecido. Muito bom dia a todos, a todas, em meu nome, em nome de toda a população da nossa cidade, das cidades, dos prefeitos que se fazem presentes, de toda a diocese da nossa cidade. da cidade de Tumbiara, quero dar as boas-vindas ao nosso governador Ronaldo Caiado, ao deputado federal Daniel Agrobom, a todos os senhores que vieram de longe, bispos, a ser bispos, para participar dessa tão importante posse do Dom José Aparecido Gonçalves de Almeida, que eu tive a honra de ser recebido em sua residência, para conhecer a sua mãe que aqui está, sua irmã, em um longo bate-papo. Mas eu quero, antes disso, bispo, dizer ao senhor, que está vindo de Brasília, né, Paulista vindo de Brasília, o senhor está vindo para um estado, um estado que tem um respeito ao cidadão, um estado que é o primeiro lugar em segurança do nosso país, um estado que proporcionou para nós a saúde de qualidade com um hospital referência no sul do estado de Goiás. Mas que, acima de tudo, tem um respeito muito grande para o social. São três programas sociais, junto com mais um nosso da cidade de Tumbiara, aonde, ouvindo as palavras do senhor, nós podemos dizer que respeitamos as regras para que nós possamos, todos juntos, fazer aquilo que a sociedade espera de nós, participar junto com o senhor, com a diocese, é de uma campanha do Natal Solidário, que há anos é realizado nessa cidade, com apoio de todos nós itumbiarenses, e continuaremos sempre ao lado, para que nós possamos proporcionar a todas as pessoas mais dignidade de vida. E assim, eu deixo para o senhor, antes, desejar ao Dom Fernando, que hoje está entregando ao senhor, Dom Fernando, onde ele está? Está ali. Obrigado, senhor, pelo tempo que esteve, por mais de oito anos, oito anos e oito meses, está se aposentando, mas vai cuidar da diocese, agradecer ao senhor por tudo que fez pela nossa cidade de Tumbiara. E ao Dom José Aparecido Gonçalves de Almeida, as nossas boas-vindas. Tumbiara te recebe de braços abertos, com muita fé e esperança, de um amanhã sempre melhor. E assim, com esse grande abraço, com muito amor, que nós desejamos as boas-vindas. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia, prazer enorme estar aqui. E faço questão de cumprimentar a todos, em nome do governo do estado de Goiás, trazer aqui as boas-vindas dos sete milhões de goianos que aqui habitam, e de outros de tantos estados que pra cá vieram. A sua excelentíssima, ilustríssima, cardeal, Paulo César Costa, representando aqui o Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho. Suas excelências reverendíssimas, arcibispos de Goiânia, Dom João Justino, ordinário militar, Dom Marconi Vinícius, ordinário emérito militar, Dom Fernando Guimarães, secretário-geral da CNBB, bispo de Brasília, Dom Ricardo Reppers, presidente da regional centro-oeste da CNBB, Dom Valdemar Passini, nosso bispo de Lusiana, suas excelentíssimas, reverendíssimas, bispos de Itumbiara, de Ocesano, Dom José Aparecido. É uma honra enorme poder recebê-lo na nossa terra. Como dizia o prefeito de ONU, acompanhado aí da senhora, sua mãe, de mais familiares e irmãs, é um prazer enorme tê-los aqui. Ao bispo emérito, Dom Fernando Brocchini. Aos bispos de Goiânia, Dom Levi Bonato. De Goiás, Dom Jeová Elias. De Rubiataba, Dom Francisco Agamenilto. Santo Amaro, de São Paulo, Dom José Negri. De Ourinhos, Dom Eduardo Vieira Campos. De Assis, São Paulo, Dom Argemiro de Azevedo. De Uruaçu, Goiás. Dom Giovanni Carlos Caldas. De Ipameri, Dom José Francisco Rodrigues. De Jataí, Dom Joaquim. De Catanduva, Dom Valdir Mamede. De Anápolis, Dom João Wilk. Emérito de Uruaçu, Dom José Chaves. Cumprimentar aqui também as lideranças do nosso Estado que se fazem presentes. Ao prefeito de Itumbiara, Johnny Araújo. Ao deputado federal, Daniel Agrobom. Ao deputado estadual, Gugu Nader. E sua mãe, Maria Cristina. Ao ex-deputado, Álvaro Guimarães. Aos vereadores Ednon, Selimari, Rolissandro, Liliane. Aos prefeitos de Porteirão, João Henrique. E Panamá, Zé William. Quero cumprimentar também o coro de Ocesano. Realmente eu fiquei encantado com a apresentação e sou apaixonado por essas músicas sacras e que realmente esse coro merece um aplauso de todos nós aqui. Meus parabéns. E também a regência do seminarista Vinícius. Excelentíssima, reverendíssima, José Aparecido. Dom José Aparecido. É uma honra para nós termos cada vez mais a presença da igreja nas ações do dia a dia para atender a demanda dos nossos e nossas irmãs que muitas vezes passam por momentos de muita inquietação. A responsabilidade que recai sobre os nossos ombros no sentido de vossas excelentíssimas representantes da igreja católica apostólica romana do qual também sou católico, praticante é dizer que tive a oportunidade de chegar ao governo e com isso associado à minha formação de médico e cirurgião que sou. Aprendi também, primeiro, em cumprir o meu mandamento maior que é de salvar vidas. E junto a isso, chegando ao governo, a responsabilidade que impõe a cada um de nós a responsabilidade do respeito ao dinheiro público a responsabilidade da transparência aquilo que colocado muito bem nas suas palavras onde diz que a igreja não vive de patrocínios e nem ideologias ela vive da força do Espírito Santo. e é exatamente essa força do Espírito Santo que deve mover todos nós a força para que nós possamos cada vez mais trabalhar para rompermos o ciclo da pobreza. Eu não comemoro os cartões que distribuo eu comemoro as famílias que eu emancipo e que hoje ganham dignamente a sua vida. isto é que é algo que eu acho que tem que ser cada vez mais trabalhado por nós. Eu trabalho e saúdo a cada professor e professora, a cada rincão do Estado de Goiás porque são elas e eles que estão fazendo a maior revolução no Estado em dando oportunidade, igualdade de oportunidade e as crianças mais carentes e humildes onde os nossos colégios são dignos para receber as pessoas e dar aos nossos jovens educação de qualidade com respeito e ao mesmo tempo aquilo que é a perspectiva de sair da condição de pobreza. Quero mais do que nunca colocar aqui que esta cidade Itumbiara é uma cidade que há poucos dias ela foi classificada como a cidade mais segura que existe. Isto o mérito de uma segurança pública que cuida dos jovens onde cada vez mais nós temos aí o nosso bispo de Lusiana que sabe as dificuldades na região do entorno quando lá as facções criminosas e o narcotráfico tomavam conta dos nossos colégios e não davam sequer a liberdade das pessoas transitarem por ali naquela região. E hoje, graças a Deus as coisas vêm se comportando de maneira as pessoas terem a independência de poder ir e de vir e ao mesmo tempo de ter todo o apoio nosso em todas as áreas. A saúde regionalizada senhores bispos no nosso estado onde era toda concentrada na capital do estado de Goiás hoje uma cidade tão importante como Itumbiara ela não tinha um hospital geral para atender as pessoas com média e alta complexidade para os atendimentos. Então eu vejo que este trabalho conjunto e cada vez mais eu peço a Deus que realmente faça chegar a cada cidadão o sentimento da humildade de pisar na vaidade todo dia pela manhã e de ter amor ao próximo para que realmente possamos resgatar as pessoas da condição de cadastros da pobreza e da extrema pobreza. Não é digno um estado que tem um potencial como o estado de Goiás com as riquezas que Deus nos deu com a terra que tem uma capacidade produtiva ímpar que tenhamos no nosso estado pessoas que não tenham condições dignas de sobreviver que não vivam com cidadania na sua expressão maior que é de poder sustentar e sustentar a sua própria família. Então eu quero mais do que nunca com todos aqueles que se propõem colocar sempre o governo do estado de Goiás à inteira disposição não só na área social mas em todas as nossas secretarias de governo à inteira disposição de todos os senhores bispos, representantes da nossa igreja católica como também de todos aqueles que têm outras crenças mas que são cristãos como nós para que tenhamos um único objetivo dar dignidade de vida a todos que aqui habitam. Acho que esse é o significado maior. E chegando ao meu último mandato como governador do estado é o que eu quero cada vez mais ampliar parcerias buscar a experiência de um homem que tive a oportunidade de ler o currículo de Dô José Aparecido algo realmente que impressiona todos nós parabéns doutorado em direito canônico na Universidade de Roma construiu nesse trajeto de vida algo que é a cultura o conhecimento que todos aqui reconheceram quantas diretrizes excelentíssimo ilustríssimo Dô José Aparecido tem ajudado a nossa igreja católica e é exatamente que nós queremos poder junto com tudo aquilo que vossa excelentíssima Dô José Aparecido acumulou de inteligência e conhecimento possa dividir com nós goianos e o governo de Goiás está inteira disposição para poder acolher as reivindicações e poder participar de forma conjunta para podermos atender a população meus parabéns Goiás hoje está de parabéns ao receber o bispo José Aparecido com tamanho serviço prestado e com tamanha experiência e também de conhecimento construído em toda sua trajetória meu muito obrigado e recebo os cumprimentos do governo de Goiás está agradecido obrigado obrigado Obrigado. Obrigado. Ouçamos a leitura da ata desta solenidade. Ata de posse. Do oitavo bispo diocesano de Itumbiara, Goiás, sua excelência reverendíssima é Dom José Aparecido Gonçalves de Almeida. Aos nove dias do mês de setembro de 2023, no 11º ano do pontificado de sua santidade o Papa Francisco, na Sé Catedral Santa Rita de Cássia, situada na Praça da República 27, Centro Itumbiara, Goiás, às dez horas, durante a solenidade com celebração e eucarística, sob a presidência de sua excelência reverendíssima Dom José Aparecido Gonçalves de Almeida, estando presentes os excelentíssimos e reverendíssimos senhores arcebispos e bispos das dioceses do Regional Centro-Oeste e de outras dioceses, presbíteros do clero diocesano de Itumbiara e do clero de outras dioceses, diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas, o excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado, o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itumbiara, Dione Araújo e demais prefeitos dos municípios que compõem a diocese de Itumbiara, autoridades civis, militares, representantes das 27 paróquias da diocese, associações e movimentos leigos e numerosa participação do povo de Deus. Após a leitura da bula pontifícia de nomeação, feita pelo reverendíssimo padre Andes Carlos Ferreira, membro do colégio de consultores da diocese, tomou posse como oitavo bispo diocesano de Itumbiara, Goiás, sua excelência reverendíssima D. José Aparecido Gonçalves de Almeida, nomeado por sua santidade o Papa Francisco em 13 de julho de 2023. Este ato se deu de acordo com o cânon 382, parágrafos 2º, 3º e 4º do Código de Direito Canônico. Encerrado este ato, o excelentíssimo e reverendíssimo D. José Aparecido Gonçalves de Almeida foi acolhido pelo colégio de consultores e pelo clero diocesano. Após este ato, a concelebração eucarística seguiu como de costume. Esta ata possuirá quatro exemplares originais, assim distribuídos. Dois serão conservados no arquivo da cúria diocesana de Itumbiara, Goiás, e dois serão enviados à Anunciatura Apostólica. Eu, Padre Luiz Fernando Alves Ferreira, chanceler do bispado de Itumbiara, Goiás, lavrei a presente ata que será assinada por quem de direito. Itumbiara, Goiás, aos nove dias do mês de setembro de 2023. Obrigado. 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 Eu tenho vários irmãos padres, muitos irmãos bispos aqui presentes. Eu gostaria que o rosto deles não ficasse escondido sem o nome, ou o nome sem o rosto. Eu queria pedir que se apresentassem cada um, dizendo o que é. Eu considero cada um deles meu irmão de sangue. E queria que aqui em Itumbiara eles fossem recebidos como irmãos. Sempre. Sou Dom Levi Bonato, Bispo Auxiliar de Goiânia. Dom Fernando Guimarães, Arcebispo Militar do Brasil Emérito. Dom Lindomar Rocha, Bispo de São Luís de Montes Belos. Dom Giovanni, Bispo de Uruaçu. Dom João, Bispo de Anápolis. Dom Valdimamede, Bispo de Catanduva. Dom José Chaves, Bispo Emérito de Uruaçu. Dom Joaquim, eu não sou bispo, eu sou administrador da Diocese de Jataí. Dom Marconi, Arcebispo Militar do Brasil. Dom Argemiro, Bispo de Assis, São Paulo. Dom Jeová Elias, Bispo de Goiás. Dom Ricardo, Auxiliar de Brasília e Secretário-Geral da CNBB. Dom Agamemiro Newton, Bispo de Rubiataba, Mozarlândia. Dom Eduardo Vieira, Bispo de Ourinho, São Paulo. Dom Francisco, Bispo de Ipameri. Dom Valdemar, Bispo de Lusiânia. Dom Paulo César, Carteal, Arcebispo de Brasília. Dom João Justino, Arcebispo de Goiânia. Antes de sair, nós vamos sair para almoçar, que é uma coisa boa. Eu queria agradecer a todas as pessoas que trabalharam para colocar essa catedral em condições de receber, de acolher. o povo que veio de Brasília, de São Paulo, que veio de Ourinhos, que veio de todos os lugares, os irmãos bispos. Houve muita gente que trabalhou deixando essa igreja bem decorada, bem arrumadinha, como é o gosto dos goianos e dos itumbiarenses. Então, eu agradeço de coração aos servidores da cura e as pessoas que prestaram serviço voluntário. Servidores da catedral que trabalham aqui com muito denudo. Queria agradecer também as equipes de liturgia, o coro, todos os que trabalharam com devoção. Eu sei que fizeram isso não porque vem o bispo novo, mas porque Deus é bom e porque cada um sabe que está louvando a Deus, preparando esse templo para servir ao Senhor na alegria. Então, muito, muito obrigado. Vocês estão na minha oração e no meu coração. Ao querido clero de Itumbiara, um abraço cordial, já dado e já recebido, que vai permanecer ao longo do tempo. Queria que também se levantassem os padres que vieram de Brasília, só para conhecê-los aqui. Os padres que vieram de outras dioceses do estado de Goiás. Temos três sacerdotes da minha terra natal, Ourinhos. O pessoal de Santo Amaro foi embora porque tinha urgência de compromissos pastorais, mas havia aqui também três padres de Santo Amaro com o nosso bispo D. José Negri. Muito obrigado pela presença dos senhores e muito obrigado de coração a todos os fiéis irmãos e irmãs no corpo e sangue de Cristo que estiveram aqui presentes com muito sacrifício, que vieram de longe, às vezes com um cansaço enorme. Aos meus familiares, aos familiares do D. Fernando Broquim, muito obrigado pela presença carinhosa e afetuosa aqui. E aos irmãos bispos, um abraço cordial. Após a Santa Missa, todos estão convidados para dar os cumprimentos a D. José Aparecido na recepção a ele no Palácio das Águas que fica no final da Avenida Beira Rio. Caros irmãos, o nosso amado pastor D. José Aparecido Gonçalves de Almeida, por graça da Sé Apostólica, bispo desta Santa Igreja de Itumbiara, em nome do Sumo Pontífice, dará a bênção com a indulgência plenária a todos aqui presentes, verdadeiramente arrependidos, confessados e restaurados pela Sagrada Comunhão. rogai a Deus pelo Santo Padre, o Papa Francisco, por nosso Bispo D. José Aparecido Gonçalves de Almeida, e pela Santa Mãe Igreja, e esforçai-vos por viver em sua plena comunhão e santidade de vida. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida e de em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. do Brasil, para o bem das almas quiseste aminar, abrigando a porção do governo, a palavra e o pão partilhar.